Ijuí é uma terra de culturas diversificadas e nós nos inserimos dentro dessa diversificação, cada um com a sua herança cultural. No segundo programa da série Epopeia Ijuí, a importância e o legado das diversas etnias que formaram a cidade de Ijuí. Uma produção da TV Ijuí, no TVR Repórter, neste domingo, 10 da noite. Então, vamos lá.